Tem Voz, sua TV online Tem Voz, sua TV online E hoje o Tevoz está aqui na Emagreci em São Joaquim da Barra Black Friday aqui na Emagreci Muitas ofertas importantes E um trabalho muito legal aqui da Clínica Emagreci A Luciane, que é responsável, proprietária aqui da Emagreci em São Joaquim da Barra E empreendedora aqui em nosso município Gerando renda, divisas para a nossa cidade Luciane, o que vocês estão mostrando para a população aqui hoje? Bom dia Bom dia, obrigada por nos prestigiar Hoje nós estamos, além de todas as nossas promoções, completando oito meses na cidade, Cris Há oito meses estamos em São Joaquim, recebendo a idealizadora da Emagreci, a Cris Bittencourt E eu deixo para ela falar um pouquinho mais sobre os nossos protocolos e sobre as promoções da semana Tá bom, Luciane, obrigada Hoje está aqui a Cris Bittencourt, ela que é idealizadora da marca Emagreci E está em São Joaquim da Barra hoje, sexta-feira e também no sábado fazendo as avaliações gratuitas É isso, Cris? Bom dia Bom dia, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui e eu vim especialmente para atender as clientes de São Joaquim da Barra Fazer essa avaliação porque o princípio básico da Emagreci é avaliar uma cliente, identificar o que ela precisa E a partir daí indicar um tratamento correto para que ela possa ter o tratamento dos sonhos E o tratamento dos sonhos é aquele tratamento que ela tem resultado Para a gente ter resultado ela precisa de uma avaliação muito criteriosa E isso é um marco da Emagreci, entregar isso às clientes E um grande diferencial que a gente está fazendo para quem vir somente hoje e amanhã também na clínica É ganhar tudo em dobro Então a cliente vem, fecha um tratamento e ela ganha outro Fantástico! Então é uma oportunidade incrível para quem está pensando em começar o seu tratamento de emagrecimento Seu tratamento facial, enfim, depilação a laser Nós temos tudo, né? Nós trabalhamos faciais, corporais, depilação, enfim, tudo que é necessário para a cliente Agora, um procedimento que faz um sucesso na emagrecência, um tratamento exclusivo É a CRIO 360 para perder gordura localizada, é isso Cris? Isso mesmo! O nosso diferencial da CRIO lipólise, método 360 É que eu consigo dar resultados para o cliente a partir de 3 dias da sessão Então ele fez o tratamento, a partir de 3 dias ele já começa a ter resultado E não é somente CRIO lipólise Ele vai fazer CRIO lipólise e outros tratamentos associados Então é nesse momento que a gente consegue melhorar a flacidez Emagrecer esse cliente, melhorar a gordura, enfim, tudo que é necessário Então qual é o convite que fica, Cris, para toda a população de São Joaquim Região, muitas cidades aqui ao redor de São Joaquim da Barra E o nosso município tem uma grande clínica Que todos os procedimentos, uma clínica completa Qual é o convite que fica então para a população? Olha, quem quiser mudar, né, emagrecer, conquistar a pele, uma pele melhor Enfim, uma qualidade de vida melhor, o emagrecimento, perca de gordura É só agendar avaliação Entre em contato com a gente, deixa um horário Porque a gente também tem vagas limitadas para essas avaliações Que tem uma agenda no dia para hoje e amanhã Nós temos ainda algumas vagas Então quem se interessar, entra em contato, marcar E vai ser super bem atendido e conhecer um pouquinho mais do que é emagrecer I wanna hold you when I'm not supposed to When a light goes to someone else You're stuck in my head And I can't get you out of it If I could do it all again I know I'd go back to you I know I'd go back to you I never got it right Playing and replaying all conversations Overthinking every word and I hate it cause it's not me And what's the point to hide and everybody knows we got unfinished business And I'd regret it if I didn't say this isn't what it could be And I wouldn't do it You could break my heart in two But when it heals up its feet I know it's forward but it's true I wanna hold you when I'm not supposed to When the light goes to someone else Olá, nós aqui da Emagreci Estamos participando da campanha de natal da CEI Então você que tem interesse de comprar qualquer procedimento aqui na clínica Você participa dessa promoção E ganha uma seladinha nela Qual tem vários prêmios Só vir aqui na clínica e tirar a sua I know I'd go back to you I know I'd go back to you Don't say I wasn't sure But I'd go back to you I know I'd go back to you You could break my heart in two But when it heals it beats for you I know it's forward but it's true Won't I? I'd go back to you You know my thoughts are running out It's just a thing you make me do And I could fight but what's the use? I know I'd go back to you I wanna hold you when I'm not supposed to When the light goes to someone else You could break my heart in my head And I could get you out of me I could do it all again I know I'd go back to you I'll go back to you I'll go back to you I know I'd go back to you I'll go back to you I know I'd 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 go back to you Obrigado.